Fala, queridos locutores iniciantes, tudo bem? Hoje eu vou fazer um comercial popular, porta de loja, tá bom? Bem varejão para o pessoal que está passando na rua. Meu amigo Ederson Castro pediu e a gente vai atender. Barbearia Alfa, se liga só. Alô você! É você mesmo! Você que vai passando aqui em frente à Barbearia Alfa. Aproveite e entre em nossa barbearia. Um ambiente aconchegante, confortável e que combina com você. Aqui na Barbearia Alfa, nós temos muitas opções em cortes de cabelo. Venha conferir! Fazemos corte social, corte degradê navalhado, corte fade, corte colombita, corte militar, barba e muito mais. Os melhores barbeiros de Manaus estão aqui, na Barbearia Alfa. E além de cortes, também oferecemos vários produtos, como pomada modeladora para deixar o seu penteado top da hora. Entre e sinta-se à vontade. Nossa barbearia dispõe de um espaço confortável, climatizado, familiar e ainda tem o Wi-Fi grátis para você acessar a internet e suas redes sociais. Ah, e também temos promoções e combos especiais. É só entrar e conferir, hein? Então não perde tempo não, aproveita e traga a sua família, seus amigos, seus vizinhos e vem todo mundo para a melhor barbearia de Manaus, Barbearia Alfa. É por tudo isso e muito mais que a Barbearia Alfa é a melhor em todos os quesitos. Eu cansei um pouquinho, né? Normal. E aí a gente segue o texto, tá bom? Deixa eu ver onde eu parei. Isso aí. É por tudo isso e muito mais que a Barbearia Alfa é a melhor em todos os quesitos. O nosso sucesso é a sua satisfação. E a nossa alegria é fazer de você um cliente feliz, com um ótimo atendimento, qualidade em nossos serviços e preço justo. Mas atenção, nós temos a fonte da juventude. Cortando o seu cabelo na Barbearia Alfa, você fica até 10 anos mais jovem. Tá esperando o quê? Aproveite! Beleza? Legal! Essa é uma das muitas opções que a gente faz para o pessoal que vai passando na rua, né? É locução de porta de loja.